Todos sabemos que as obras para a Copa do Mundo vão ter um gasto para as cidades sédias. Por isso, o governo federal liberou 4 bilhões de reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para que elas possam recorrer, se preciso, para as obras de mobilidade urbana. O dinheiro que o governo federal usa para nos emprestar, isso aí vem do Caixa da União. Pode ser do orçamento da União, pode ser de empréstimos com instituições internacionais e pode ser recursos, como é o caso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um recurso que é usado para a habitação, para a infraestrutura. Em Fortaleza serão utilizados como empréstimo 206 milhões de reais do FGTS. A Prefeitura ainda investirá 5 milhões de contrapartida e 54 milhões para desapropriações. Alberto Craveiro, Dedé Brasil, Paulino Rocha, Via Expressa e Raul Barbosa deverão ser iniciadas. São pontes, mergulhões, viadutos, drenagem, passeios, calçadas, pavimentação e iluminação. E afora isso, a Prefeitura está conduzindo já todo o processo de desapropriação e indenização. A população ainda duvida que os prazos sejam cumpridos. Fortaleza precisa terminar as obras até 2013 para participar da Copa das Confederações. São muitas obras, o faturamento é muito grande, o controle, não existe um controle correto das obras, a gente não tem um acompanhamento, ninguém sabe como é que está o acompanhamento dessas obras, então fica muito difícil a gente dar um posicionamento de saber se realmente vai ser cumprido esse prazo que estabeleceram. É difícil acreditar que vão ser cumpridos, porque a obra do Metrofó, por exemplo, há quanto tempo aí já se estende, até hoje não foi concluída. É difícil, né?